Vai! Nossa! Pera aí! E aí galera! Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui no GTA V e hoje galera, mais um testezinho, ou melhor, a gente vai saber aí o que vai acontecer. Seguinte, tem vários vídeos aqui no canal de mega rampa e eu acho que um dos vídeos mais vistos do canal é um vídeo de mega rampa, onde que eu desce com um sofazinho. Ou a gente vai fazer uma parada insana, mano. Eu acho que eu já fiz um vídeo meio parecido no carnaval do ano passado, que eu usei um trio elétrico, mas não deu pra colocar muita gente, ficou bugado. A gente vai descer a mega rampa, deixa eu ver se dá pra vê-la daqui. Olha lá, olha lá. Não, não. É, apesar que esse... É, tá ali ó, próximo do base bank. A gente vai descer a mega rampa com uma galera. Eu não sei se vai dar, se vai ser possível. Eu coloquei aqui nesse caminhão, acho que eu nem vou usar esse caminhão aqui pelas laterais, né? E a gente vai descer a mega rampa com uma galera, mano. Será que isso é possível? Eu já vou testar aqui pra ver se pelo menos ele vai andar. Porque, sempre falo, quando você coloca pessoas juntas no GTA V, vira uma parada insana. É como se fosse uma parede, mano. Ela para carro, é como se fosse um concreto. Tá ligado? É um bagulho doido. Enfim, antes da gente começar o vídeo, se você joga o GTA V no PC, descrição, shake mods, o pessoal resolve o problema financeiro de você que tá aí pobrezinho, desanimadinho. Talvez até sem vontade de jogar o game porque você não consegue comprar as paradas. Vai lá, shake mods lá, tem pacote de 750 mil dólares até, 20 bilhões, moleque. É muita grana, moleque. Então, você pode passar no cartão, pagar no boleto e também tem pra antiga geração. Olha só que coisa linda. Precisa de um Xbox 360. Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui, só... Ó, aparentemente parece que tu vai, mano. Ó. Sai daí de baixo, mulher. Aí, ó. Andar, pelo menos anda. Andar, pelo menos tá andando, ó. É, lógico que esse caminhão aqui é um caminhão que tem as laterais, né? Não tem lateral. Aí fica meio complicado. Mas a gente vai escolher alguns aí que funcionem bem, beleza? Então, bora lá pra mega rampa. Então, galera, vamos começar com esse daqui, ó. Depois a gente vai com esse. Esse daqui, o problema é que tem essa terra, mano. Infelizmente não tem um que tire essa terra, se desce. Mas tem esse aqui, ó. Esse aqui vai caber muita gente, mano. Vai ser doido. Então, bora começar com esse aqui. Vou colocar aqui o polvo. Vai descer comigo. E eu acho que dá pra botar bastante gente, mano. Pelo menos tem as laterais aí que segura a galerinha. Bora, vai. Bora então, galera. Ó, tem quase 100 pessoas nesse caminhão. Mano, vai dar muita merda esse aqui. Quer ver? Ó, já caiu o povo ali. Calma aí, gente. Ó, quando tiver descendo, elas vão vir tudo pra frente. Então vai. Não! Caraca, caiu todo mundo! Caiu todo mundo! Véio, vou ter que ir na maciota. Mas... Sobrou... Sobrou quantas ali? Caraca, tá descendo muito rápido, véi. Caiu todo mundo, praticamente. Tá descendo muito rápido, 200. Nossa! Mano! Caiu a galera toda. Bom, eu vou tentar a segunda vez. Só que eu vou tentar bem devagarzinho. Colocar menos pessoas. Que loucura, hein, cara? Ó, dessa... Ó, dessa vez a gente vai com 50 bonecos, hein? Pra não ter problema. Eles começam... Ó... Bem devagarzinho. Bem devagar mesmo. Ó... Eita, esse caminhão aqui é bolado, véi. Tô dando só um ré... Rézinho aqui, já tá... Aí, aí. Ó, agora foi! Caraca! Foi mais ou menos. Nossa, mano! Aquele... Nossa, não dá pra descer com muito não, cara. Ah, que droga que eu fiz! Caraca, moleque! O povo cai, véi. Ó o povo caindo ali. Ó o povo caindo. Enfim, galera. Não deu muito certo com esse caminhão. Então, vamos fazer o seguinte. Vou... Vou pegar o... Caminhão de estrada, aquele grandão. E a gente tenta colocar uma galera lá pra ver se a gente vai conseguir descer. E pro final, aquele da caçamba, né? Porque aquele da caçamba tem as proteções atrás e na frente. Talvez assim funcione melhor, né? Vai subir? Galera, no caminhão de estrada deu pra colocar 100 pessoas, mano. Tem 100 pessoas ali em cima. Caraca, moleque! Olha isso! Eu acho que não... Eu tenho já... Eu tenho umas bugando já, ó. Eu acho que não vai passar nem daqui, mano. Nem daqui vai passar. Quer ver? Ó, vamos naquela moralzinha de sempre. Com aquela paciência. Porque eu quero descer. Eu quero descer. Aí, vai. 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 Boa! Vai! Nossa! Não quer descer! Que... Que isso? Que isso? Caraca, moleque! Olha, tem uma galera ali em cima ainda. Tem uma galera. Esbugou o caminhão. Não! 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 Meu... By Friendly. Tá descendo muito devagar, cara. 116 km por hora. Tem gente caindo ainda. Não, 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 não. Olha o corpo ali, cara. Caraca! E aí, voa! Porra! Você me deu um bugado, feio! Carro! Será que tu vai rampar, pelo menos? Vamos ver. Nossa! Acabou de... Vita cacete! Essas pessoas aí. Olha só, malandro. Não cai não. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Ih! Caraca, moleque. Meu amigo. Bora de novo, ó. Segundo round. Bora pro segundo round. Bora lá, hein. Mais de 100 pessoas, ó. Só pra vocês olharem, ó. 101 pessoas spawnadas, mano. Eu tô ouvindo um barulho muito estranho, cara. É muito estranho o barulho. Vamos lá. Espero que não bugue. Espero que não bugue. Espero que não bugue. Vai. Vai. Nossa! Pera aí. Eita! Descei com mais, dessa vez. Tem quanto ali? Uma, duas, cai... Não tem nem 20 ali, mano. Cai tudo, velho. Caraca, moleque ali, velho. Meu, enroscou. Tá lá voando, tá voando, moleque. Vai passar em cima, quer ver? Engraçado que esses bugam de uma maneira. Que mesmo rampando, eles ficam em pé ali, ó. Olha lá, ó. Como se tivesse acontecido nada. Nossa! Caraca, mano. Vamos ver a primeira pessoa. Cacete! Ih, caiu, caiu, caiu. Nossa! Pera aí, pera aí, pera aí. Agora vai, agora vai. Cala lá, ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Tá grudado. Será que você tá... Aí, cai, mano. A gente já tava com isso ali, mano. Caraca, onde eu caí? Enfim, agora a gente vai pro da caçambinha. Da caçambinha tem proteção dos lados e proteção atrás. Provavelmente eles não vão cair. Espero que não. Então, bora lá, gente. Liga na bugância. Caçambinha é muito pequena. Não tem o mó aqui, senão. Só incobinei 50, véi. Vai, vamos descer, vai. É, tá descendo com mais, pelo menos. Nossa! Tá descendo... Que isso? Olha o povo rolando. Caraca, moleque. Desceu com mais, desceu com mais, pelo menos. Tá 175 quilos por hora. Vai, são os guerreiros, hein? Esses são os guerreiros. Vão ficar até o final. Ó, tem até queim bastante, gente. Acho que desceu... Eita! Caraca! Vai! Não! Ah, batida! Mano, não tem... Eu vou procurar... Ó, vou ver se... Eu vou procurar se tem um caminhão maior, véi. Eu acho que não tem, não, mano. Caraca, guerreira, hein, mano? Ó, sobrou uma só, moleque. Sobrou uma só, ó. Vai tirar onda. Meu amigo. Bom, eu vou procurar pra ver se tem um aqui. Mas eu acho que não tem, não, mano. Acho que esse é o único aqui da caçamba. Ficou torto o caminhão, cara. Bom, pessoal. Conseguimos encontrar um caminhão maior. E com mais proteção. Dessa vez vai funcionar. Já tá dando aquela bugada sinistra, né? Olha lá. A tia tá ali do lado, véi. Meu Deus. Nossa. Mano, na batida já cai geral, véi. Já cai geral. Só na batidinha ali, já cai praticamente todo mundo, véi. Galera, vamos colocar o polvo descendo aqui, ó. Depois é só. Vamos colocar o polvo descendo aqui, ó. Já tem uma galera já, ó. Talvez assim funcione melhor. Depois é só trocar pro boneco e liberar o caminhão pra correr. Ó, vamos colocar aqui. Aquela quebrada, véi. Não deixa a gente descer. Aí, beleza. Agora a gente vem aqui em veículos. Ah, não dá pra descer, véi. É muito bugado. Tem que tirar o freeze dele. Aqui. Aí, desceu. Vai. Ih, tô travando. Trava tudo, véi. Não dá, mano. Trava demais, véi. Buga muito. É quase impossível de descer, véi. Com o povão. Acho que o que desceu mais da hora foi o caminhão de estrada. Foi o único. Ó, não tem mais ninguém, ó. Nossa, tem o pessoal bugado ali, véi. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, ela falou, buga demais. Eu tentei descer, mas... Buga muito. Buga demais. Buga demais mesmo. Mas é isso aí. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.